Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do ANEM, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do ANEM aqui do canal do Estuda Mais. E se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha o que diz essa questão. Qual é a massa aproximada de 0,25 mol de C12H17N4OS? Bom, temos aqui uma substância composta das grandes, né? Para a gente fazer esse cálculo de massa, a gente vai precisar primeiramente calcular a massa molar da nossa molécula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa molar. E o que é massa molar? A massa molar é a massa que você tem em gramas, né? A cada um mol da sua molécula. Então, você mede essa massa em gramas por mol. Essa é a unidade de medida dela, tá? A gente vai fazer assim. Eu vou colocar todos os elementos que eu tenho da minha molécula. Lembrando, a molécula é C12H17N4OIS. Tanto o oxigênio quanto o enxofre aparecem apenas uma única vez, porque não tem nada na frente deles, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Você vai ir na tabela periódica e vai pegar as massas atômicas de cada um desses elementos químicos. A massa do carbono é igual a 12, a massa do hidrogênio é igual a 1, do nitrogênio é igual a 14, do oxigênio é igual a 16 e do enxofre é igual a 32. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula, tá? Então, aqui, ó, o carbono aparece 12 vezes, você vai multiplicar a massa dele por 12. O hidrogênio aparece 17 vezes, você vai multiplicar a massa dele por 17, porque tem 17 hidrogênios. Existem 4 nitrogênios dentro da molécula, você vai multiplicar a massa dele por 4. Existe 1 oxigênio na molécula e 1 enxofre na molécula, então, a dele você vai multiplicar por 1. Bem tranquilo, né? Então, vamos fazer essas multiplicações aí. Primeiro, do carbono, a gente tem aqui 12 multiplicado por 12, que vai ser igual a 144. Depois, temos 1 multiplicado por 17, que vai ser igual a 17. 14 multiplicado por 4, que é igual a 56. 16 vezes 1, que é igual a 16. 32 vezes 1, que é igual a 32. Tá, e agora, professor, o que eu faço? Você vai somar todas essas massas que você tem aí. 144 mais esse 17 mais 56, e assim por diante, tá? 144 mais 17 mais 56, mais 16 e mais 32. O resultado final dessa soma aqui de todas as massas vai ser sua massa molar, representada por uma emisão assim, tá? A massa molar, ela vai ser igual a 265 gramas por mol. Observem que eu arredondei os valores, tá? Se você tiver olhado os valores na tabela periódica, você vai notar que a massa do oxigênio e de outros elementos aqui também, elas foram arredondadas. Então, pode ser que você chegue num valor um pouquinho diferente desse, um pouquinho maior que ele, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, você vai dizer o seguinte, você tem 265 gramas por mol. Isso significa, ó, 265 gramas você tem pra cada 1 mol. A questão quer saber qual é a massa aproximada que você tem em 0,25 mol. Então, você vai dizer, ó, qual que é a massa em gramas que a gente tem em 0,25 mol, tá? Bom, daqui pra cá eu só dividi por 4, não foi? De 1 pra 0,25. Se você pegar 265 e dividir por 4, você já encontra o valor de x, tá? 265 dividido por 4 vai ser igual a 66,25. 66,25 gramas de, aí é da sua molécula, C de 12, H de 17, C de 12, H de 17, aí tem N4, O e S, né? N, 4, O e S. Belezinha, pessoal? Encontramos, então, a massa aí da nossa molécula. Bem tranquila essa questão. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução deste exercício de química. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! 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 Tchau!